E atenção, olha, um jovem tem revolucionado a Igreja Católica do município de Santa Helena. Várias obras assistenciais e sociais em prol da comunidade. Ele, que por muitos anos residiu, aliás, os seus familiares moram aqui em Rio Verde, mas tem feito uma grande ação em prol da fé no município de Santa Helena. E por isso, nesse mês de outubro, ele recebeu o título de cidadão santelenense. Vamos acompanhar essa matéria. Este é a tela. A quantidade de pessoas no plenário da Câmara Municipal de Santa Helena mostra o tamanho do carinho pelo párego. Teve até apresentação artística. Nas mãos, a placa de cidadão santelenense, um reconhecimento oficial por todo o serviço prestado na cidade. Em dezembro de 2010, ele assumiu a paróquia e, além do trabalho religioso, tem se destacado na área social, com atendimento na creche, no asilo e na fazenda Nova Esperança, que cuida de dependentes químicos. O ser humano é essencialmente social, é político, como dizia Aristóteles. Então é impossível você viver a profundidade da fé, da religião, do ser religioso, desvinculado do ser político, do ser social. Porque tudo isso envolve o estar com o outro, o relacionar-se com o outro. Então eu não posso me perceber fora dessa realidade, desse contexto. Então preciso ser um cidadão, primeiro momento. E aí eu vivo duas dimensões de cidadão. Uma enquanto alguém que está dentro do Estado e enquanto aquele que busca a cidadania do céu. E para mim, de fato, é algo muito grato, me deixa muito feliz ser contado entre os cidadãos santelenenses, aqui nesse município, e levar essa característica de poder conjugar as duas realidades, um cidadão religioso dentro do âmbito social. Ele ainda lembra que todo o trabalho social é importante, mas mantendo sempre a vida de oração. Para o parco, o título aumenta ainda mais a responsabilidade com todos os fiéis do município. Parabéns ao padre Vicente por esse reconhecimento. Esse homem de talento, de garra, de coragem e principalmente de muita fé. É o jovem que tem revolucionado a Igreja Católica do município de Santa Helena e por isso recebeu, através da Câmara Municipal, o reconhecimento como o mais novo cidadão santelenense. Os nossos cumprimentos a todos o Poder Legislativo, aos vereadores. Em nome do vereador Ricardo Mota, brilhante projeto em reconhecer um grande talento da fé do município de Santa Helena, que hoje é querido por toda a população. Legenda Adriana Zanotto